Nossa jovem paciente de 33 anos procurou o hospital CIR para o tratamento odontológico voltado para melhoria estética e uma correta oclusão. Ela tinha os dentes posteriores, que são os dentes de trás, com restaurações feitas em amálgama, que é um tipo de metal. Além de serem muito antigas, elas não tinham uma boa estética e ela tinha também a sua oclusão comprometida, ou seja, a sua mordida não encaixava perfeitamente. Vamos ao tratamento? O primeiro passo do tratamento foi a realização de uma minuciosa limpeza em todos os seus dentes e finalizamos o atendimento com a realização dos blocos em cerômero, que eram necessários no caso dela. Devolvemos a ela uma bela estética e uma correta oclusão dos dentes posteriores, ou seja, ajustamos a mordida de nossa paciente, propiciando assim mais conforto em sua mastigação. Muito obrigado pela sua atenção e não deixe de acompanhar os próximos vídeos da TV CIR Premiere, com novas técnicas e procedimentos realizados pelos nossos dentistas. Até lá!